Fala galera de volta com vocês aqui com mais um vídeo aí de volta aqui ao jogo simulato ultimate é esse galera mais uma skin aí essa skin pra quem gosta de arte né ela é bacana e enviada pelo meu amigo neipolito aí é uma skin para o turismo né é deixa eu olhar aqui esse é o turismo 17 RHD então da Mercedes-Benz aí é é uma skin aí da Eucatu né Eucatu aí então é uma obra de arte né pode olhar aí obrigado aí meu amigo aí hipólito né para ter viado mais uma skin aí eu vou estar deixando para vocês aqui né então essa skin aí da Eucatu tá bom então daqui a pouco tem mais lives aí eu posso mais uma live hoje aí mas antes eu tô deixando esse skin para vocês aí caso vocês queiram né baixar aí para 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 suas coleções e eu tô deixando também nesse nesse na descrição aqui além da skin como resolver o problema né caso você vai baixar a skin aí não consegui instalar ela no seu ônibus né vou deixar aí como resolver fácil aí esse problema então vai estar aí a descrição certo da skin e caso não instala também vai estar a descrição de como resolver o problema para você tá instalando né então é isso aí galera então daqui a pouco mais uma live aí então deixa aqui meu grande abraço a todos aí e obrigado aí e até daqui a pouco aí se Deus quiser